Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional, hoje, terça-feira, 10 de outubro de 2023. Por mais que não queira aceitar um outro assunto prioritário em Brasília, não há como discuti-lo. Ele é a reforma tributária. Reuniões diárias entre líderes e vice-líderes do governo Lula, da base, até 3 horas da madrugada. O relator Eduardo Braga, um senador coerente, preparado, que vive um momento difícil, com uma contusão no seu joelho esquerdo, está andando de cadeira de rodas, nem consegue dormir, tamanha é a pressão, de um lado o governo, pensando o que quer, e, de outro, ele tendo que ouvir todos os outros lados, que apresentam pontos discutíveis e alguns aceitáveis na reforma tributária do Brasil, pela votação decisiva, que será até novembro, no Senado Federal. Há posições que você não tem como discuti-las. Elas são importantes para a mudança e para que o governo se convença de que na Câmara Federal houve erro, não importa por que, como, com que grana, com que propina, com que motivo, mas a aceitação foi a pior possível. O Senado Federal deseja mostrar ao Brasil que se apresentou diferentemente. A maioria pensa assim. Então, esqueçam, somente em novembro poderemos ver o relatório final da reforma tributária, aceitando ou não aceitando aquilo que todos os segmentos estão pedindo. Brasília Direto, Nova Brasil FM, Jorge Cajuru.